Olá meninas e meninos, aí voltamos de volta, tudo bem com você, tudo joinha, bacana, opa, esqueci de falar, voltamos com o dente, ó, ficou bonitinho agora, né, retinho, certinho, e gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, muito prazer, eu sou a Dani, e quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal também, tá bom, fazer parte da nossa família lá no Instagram, no Face, tá, gente, hoje eu passei aqui pra mostrar um trabalho bem bacana, bem bonito da nossa amiga Graça, vou mostrar ali pra vocês, né, tem que fazer suspense, né, deixa eu pegar aqui, presta aqui a Andréia, gente, ó, e ela fez esse trabalho aqui, ó, na garça grossa, e com essa agulha aqui, a tal agulha Esmirna, e que a gente, ó, apanho, né, agora tem gente que não apanha, né, vem aqui Dona Graça, vamos mostrar a Dona Graça aqui, ela vai se apresentar, gente, olha isso aqui, gente, ela que fez esse trabalho com a mais linda, eu vou deixar ela se apresentada, que eu vou mostrar aqui pra vocês bem pertinho, fala aí, tia, o nome tá aqui, eu sou a Graça, de São João do Paudalho, pertenço ao grupo do CCI, que é o centro, é, centro CCI, centro de convivência do idoso, centro de convivência do idoso, e lá, a gente faz esses trabalhos, faz muito, usamos muito a Esmirna, usamos também a, a, as, como, sabe, a gente, crochê comum. E lá faz tudo também, crochê, bordados, eu trabalho na tal agarça com esse aqui, o amarradinho, que é, pra nós somos amarradinho, né, esse se chama Ponte Esmirna, tá bom? E esse trabalho que foi ela que fez, gente, esse aqui é aquele trabalho tipo sombra, sabe, sombra do cavalo, sombra do cachorro, sombra de, sombra de qualquer coisa, ela fez a sombra de uma mulher, muito bonitinha, olha que fundinha bonitinha, gente, ó, as perninhas dela, ó, gente, olha o cabelo dela, que excelente, ela, isso aqui é tudo mais, menina, deixa eu mostrar pra vocês, ó, deixa eu ir aqui na produção, pera isso aqui, produção, deixa eu mostrar pra vocês, gente, ó, é lã, ela fez na lã, olha aqui embaixo, é tal agarça, gente, ó, e ela fez naquele esquema que a gente faz, faz um, pula um certinho, bonitinho, e olha só o cabelo da tia aqui, olha, gente, ela fez todo em amarradinho, né, ó, com agulha Esmirna, e aqui ela fez uns pontos, deixou uns pontos bem grandão, ó, com a lã, né, isso aqui é tudo feito com a lã, tá bom, gente, isso aqui é a lã, é lã, e eu uso duas cores, olha só a cor mais linda, que tá uma cara de cor vinho, né, dona Graça, é vinho, que cor que seria isso aqui, é vinho, né, mas tá mais pra um vinho com branco, gente, e ela colocou uma moldura, olha só que coisa mais linda, a dona Graça tá de parabéns, tá, não, ei, dona Graça, hein, tá de parabéns mesmo, que lindo, perfeito, olha só, a Serguei tá lá, o pescocinho dela, ai, gente, olha, que excelente, olha lá, olha, que excelente, ó, lá embaixo, ó, tá os cabelinhos, né, e em cima onde tá o cabelão, ó, ó, que excelente, que excelente trabalho da nossa amiga Graça, e, gente, a dona Graça é aqui da nossa cidade vizinha, ela é de São João do Paldário, né, e ela até conheceu eu também, ela é lá em São Paulo, não conhecia, mas conheceu lá no Arbalhinho Fernandes, né, ela é bastante conhecida em São Paulo, na cidade grande, e alguém falou, mas você não conhece? Ela falou, não, não sei não, mas a vizinha lá, e hoje, gente, eu acho que ela gastou um tanque de gasolina, vai achar nós aqui, nós ficamos no Machá, como é que se convida assim, mas é um lugar assim, depois que você descobrir, você vai aprender fácil, então, nossa, achei fácil, mas até você chegar aqui é um pouco difícil, mas eu fico feliz que a dona Graça tem chegado até aqui, nós convidamos você também, vim também, se você fez um trabalho assim, que nem a dona Graça, vem mostrar pra nós, ela só postou no Face, né? Ah, mas faz seis anos, né? Ah, tá, gente, ó, tipo assim, se postar no Face, talvez não é a mesma coisa que a gente vê assim, e a gente mostrar também, foi dona Graça, isso aí, a gente tá mostrando pras pessoas também, pras pessoas tá aprendendo a fazer, mostrando, né? Gente, qualquer dia nós vamos lá no CCI da dona Graça, nós vamos lá pra ver o pessoal também, você vai também, né? Vai, né? Ah, então tá, combinado, né? Gente, então fica aí a dica, vocês fazem também, quando vocês fazem uma sombra, seja com barbante, gente, barbante também dá pra você fazer isso aqui, tá? Escolhe duas cores, fica, põe num quadro, um trabalho digno de quadro, gente, olha só, paga a cara, a moldura lá e põe na sua parede, vai compensar, vai passar 20 anos, Fui eu que fiz. Faz seis? Faz seis anos que a dona Graça fez, né? Olha que gostoso, né? Que honroso, né, dona Graça? É honroso. Dani, foi um prazer te conhecer. Ah, de igual. Você é muito simpática. Ela não tava combinado isso, gente. Você é muito simpática. Parabéns, e que Deus te dê muitas bênçãos na tua vida. Amém, amém. Te dá um abraço na dona Graça, faz com que eu tô abraçando o mundo, vocês são. Deus abençoe, dona Graça. Obrigada. Amém, amém. Gente, ó, um beijo no coração de vocês, Deus abençoe, e até o próximo vídeo, se Deus quiser permitir, nós estamos aqui com a dona Graça, com a dona Tereza, dona Sebastiana, quem Deus preparar aqui, né? Né, dona Graça? Vamos dar tchau, dona Graça. Tchau, tchau.